Maneiras do poço, agora aproveitando isso, eu acho que tem um assunto que eu queria tratar rapidamente com você aqui. Muita gente tem me perguntado, eu quero até ver se eu faço um vídeo sobre isso, sobre Israel agora nessa conjuntura, se tem uma profecia específica. Tem muita gente que acha que o Israel é o relógio do apocalipse. Exatamente. Olhe para Israel que você vai entender que época que a gente está, o que está acontecendo. É, assim, eu acredito, como eu estou no terceiro grupo, que Deus trouxe a igreja, mas Deus tem um papel, muitos judeus vão aceitar no final. Tem muitos judeus sinceros, você entendeu? Tem muitos judeus que estão reconhecendo hoje que Jesus é o Messias. Muitos judeus, muitos, 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 muitos. Gente racídica, de paiote, de preto, fala assim, olha, eu reconheci que Jesus é o Messias, tanto no judaísmo quanto no islamismo, que são as duas religiões dos descendentes de Abraão, né? Porque o Ismael também era de Abraão. Teve um mesmo que reconheceu que Jesus era Deus pelo Alcorão. Como assim? Ele falou assim, escuta, eu comecei a ler no Alcorão. Que é um profeta, né? É, ele é um profeta. E Jesus tem vários milagres no Alcorão, Maomé não tem nenhum. No Alcorão, Jesus nasceu de uma virgem sem pecado. Maomé nasceu de uma mulher pecadora. Então, Jesus é máximo de Maomé, está alguma coisa errada. Por que Maomé é um dos profetas? Com base no Alcorão, ele foi procurar a Bíblia. Tem muitas pessoas do islamismo que estão sonhando com o mesmo padrão de sonho. O homem de branco que aparece. Então, só um parênteses rápido. Está tendo todo esse movimento do eixo do mal, mas o eixo do bem também está movimentando no mundo. Existem muitas pessoas dentro dos países muçulmanos que estão tendo sonhos com um homem chamado Issa. Issa é Jesus em árabe. E Issa está falando com eles sobre o evangelho. Estão muitos, alguns, já estão aceitando Jesus, mas continuam vivendo lá para não serem mortos pela família. Então, Deus tem a manifestação do Espírito. Agora, com relação a esse papel profético, embora, como eu falei, por ser do terceiro grupo que acredita que Deus tem um carinho por Israel e muitos vão aceitar, que a gente tem que fazer um trabalho de testemunho, eu explico com muito carinho, de testemunho de que maneira. Eu tenho amigos rabinos, Rabino Ventura, o Ravissani, conheci o Rabino Dudu, tem rabinos lá em Jerusalém. Eles sabem que eu creio em Jesus. Então, como é que eu vou falar de Jesus para eles? Eu vou mostrar para eles que Jesus não é antissemita. Jesus era judeu. E de maneira que eles tenham apreço por Jesus e queiram saber mais dele. Através de mim. E não a barreira. Porque o cristianismo fez a pior propaganda de Jesus para os judeus. Eles mataram os judeus em nome de um judeu. A inquisição espanhola, você entendeu? Você matou o Jesus perseguindo. Então, o ranço que muitos judeus têm, por exemplo, da cruz, é criado pelo cristianismo. Concordo. Que tirou Jesus do judaísmo e acabou com o povo judeu. Então, hoje, o meu papel de testemunhar sobre Jesus é mostrar para eles que eu aceito a fé de Abraão por causa de um judeu que eu creio ser o Messias. A única coisa que me separa do judaísmo é que, para mim, o Messias veio. Essa é a diferença. E aí, se eles não aceitarem Jesus? Eu oro a Deus porque, como eu falei, o Espírito Santo que vai convencer não é o Rodrigo. Aí entra aquele negócio que eu falei. Agora, com relação ao papel profético... Que o pessoal falou que o pessoal está te perguntando... Muita gente está perguntando nas redes sociais e tal. Veja bem. Vamos pegar desde lá de trás. Quando o judaísmo falava das primeiras profecias apocalípticas, o livro de Daniel, por exemplo, que é o movimento apocalíptico, alguns livros de Qumran, eles sabiam que o Messias ia vir e que antes da vinda do Messias, isso está nos livros do Mar Morto, nos pergaminhos do Mar Morto, que haveria as dores de parto de uma mulher. A mulher ia dar a luz em meio a dores. E essa linguagem do judaísmo, Jesus vai usá-la. Você sabe que cada mulher é uma mulher na hora de dar a luz. Tem mulher que ela começa a ter a contração 40 minutos depois, o menino está nascendo. Eu dei palestra um dia no lugar, para fazer essa ilustração, eu falei o seguinte, quem é que deu a luz com duas horas? Uma falou assim, eu dei a luz com uma hora. Uma hora me nasceu. Eu falei, quem mais? Uma levantou a mão e falou assim, a minha ficou três dias de trabalho de parto. Nossa. Eu nunca vi um negócio desse. Para mim, o recorde que eu tinha visto até agora é uma mulher que ficou 18 horas, uma amiga minha que ficou 18 horas em trabalho de parto. E as contrações, elas vão apertando, apertando. Quando a mulher entra em trabalho de parto, que a contração começa, você só sabe que a criança vai nascer. Mas pode ser na próxima uma hora, ou na próxima 18 horas, ou se for o caso dessa lá, três dias. Então, os judeus sabiam que antes da volta do Messias haveria as dores do parto. E há uma discussão no judaísmo como o Messias deveria vir. O Talmud diz isso. Ele vai vir no céu com poder e grande glória, como diz o livro de Daniel, ou vai vir um miúde no jumentinho, como diz o profeta Zacarias. Aí tinha várias linhas. Alguns judeus achavam que iam vir dois Messias, um Messias filho de José, outro Messias da descendência de Judá. Cada um tinha uma linha. Bom, mas Jesus veio. E Jesus falou que haveria duas vindas do Messias. A primeira, que ele veio humilde, e a segunda, que ele voltará. E entre uma e outra, nós perceberíamos a outra pelas dores de parto. Que Jesus fala, quando ouviram falar de guerras, humores de guerra, terremotos, é o princípio das dores. Ele usou a mesma linguagem. Aí veio a igreja cristã primitiva. Os primeiros leitores do Apocalipse, das cartas de Paulo, que viveram no segundo século de nossa era, os chamados pais da igreja, nenhum deles interpretou que o anticristo viria de Israel, que o... Não. Eles deixaram bem claro o seguinte. O anticristo virá de Roma. O anticristo virá de Roma. Que era o povo que oprimia os judeus. Exatamente. É, exatamente. E o anticristo vai ser justamente quando o cristianismo der as mãos para Roma. Até se não me engano, ainda achou o pastor Júnior, que teve aqui o... Paulo Júnior. Paulo Júnior. Acho que foi dele que eu vi um recorte aqui, que ele falou, e eu concordei muito com essa visão dele. Então você vê que fala ali que era de Roma. Não estou falando que ele crê exatamente como eu crê, mas esse recorte que eu vi, foi um recorte, foi um short ali. Roma. E os cristãos já esperavam que no futuro haveria uma quebra de aliança do cristianismo, semelhante àquela que houve no judaísmo, onde o cristianismo se institucionaria unindo-se com Roma. Tanto é que no Apocalipse, Roma é exemplificada como sendo um dragão de sete cabeças que persegue a mulher que é o povo de Deus que dá a luz ao Messias. E João vê, no capítulo 12 do Apocalipse, essa mulher vestida de branco fugindo do dragão para o deserto. O dragão não pode atingi-la no deserto, então sabe quem que ele manda? A besta do Apocalipse. Peraí. Tá. A besta do Apocalipse não é o anticristo. É o anticristo. É o anticristo. É o anticristo. Mas olha que interessante, já que o Apocalipse é linguagem simbólica, vamos destrinchar isso aqui. A mulher, que a gente sabe pela literatura que é o povo de Deus. O fato dela estar gritando para dar a luz ao Messias, lembra que eu falei as contrações de parto que o Messias vem aumentando? Quando o Messias nasce, ele é arrebatado para o céu, de acordo com essa profecia do Apocalipse. E a mulher foge do dragão. O dragão fica irado e vai perseguir a mulher. É Roma perseguindo o povo de Deus. Aí a Bíblia fala que a mulher foge para o deserto e o dragão não pode atingi-la. Como o dragão não pode atingi-la, ele fica em pé na areia do mar e sobe do mar a besta, que é o anticristo. Que é o... Como chama aquele demônio do mar lá? Famoso, não sei. Demônio do mar? É, tem um... Como? Que que é Tulo? Que Tulo é Lovecraft. Vou lembrar que é... É o... Hã? Leviatã. Leviatã, Leviatã. Leviatã, Leviatã. A serpente do mar. Aqui, tu. Onde vem esse conhecimento? A atenção, Leviatã. O conhecimento esteve sempre aqui. Exato. É uma questão de humildade. Ele mandou um que Tulo no começo e depois consertou. O Leviatã, ou Lotã, como eles falam, que é a serpente do mar. Exato. E é interessante que sempre na literatura antiga, ou garítica, o mal é representado por dois monstros, do mar e da terra. É. E no Apocalipse tem duas bestas, uma do mar e outra da terra, que é o anticristo. Essa besta vai pro deserto perseguir a mulher. Só que a cena do Apocalipse congela aí. Para. Para. Igual o cinema lá de Portugal. Dá uma pausa. Quando você vai lá no capítulo 17, o anjo vira para João e fala o seguinte, vamos até o deserto, que eu vou te mostrar o julgamento da grande prostituta. Que é? Que se prostituiu com os reis da terra. A mulher que fugiu? Aí, exatamente. Por que eu acho que é a mulher que fugiu? Porque quando ele vai, olha bem, a história da mulher pura perseguida pelo dragão, ela é congelada com a mulher fugindo para o deserto e a besta indo. Certo. Não fala mais nada de besta, nem de mulher, nem de deserto. Só fala que ela foi corrompida. Fala no capítulo 17. Quando, quer dizer, a besta fala no capítulo 14, mas a besta e a mulher só voltam no capítulo 17. Aí, quando volta no capítulo 17, um anjo vira para João, você pode até acompanhar, e ele fala aqui, capítulo 17, olha. Veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias da cólera de Deus e falou comigo dizendo, vem, vou mostrar a você o julgamento da grande prostituta que está no deserto. E o anjo transportou o meu espírito a um deserto. E quando João vai ao deserto, João vê o quê? Uma mulher montada na besta, vestida de púrpura, escarlata, joias, pérolas e embriagada com o sangue dos santos. Nossa. E a Bíblia fala que quando João viu isso, tem um versículo que fala o seguinte, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Deixa eu fazer um parênteses aqui, abro uma notinha de rodapé. Tá. Admirei-me com grande espanto. No hebraico, quando você tem um pleonasmo, isso não é vício de linguagem, é uma ênfase muito grande. Ele está querendo... Enfatizar demais. Exatamente. Porque aqui no Brasil, se eu falar sair para fora, descer para baixo, subir para cima, é vício de linguagem. Em hebraico, não. Quando você fala o seguinte, é olhos que veem, ouvidos que ouvem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é um superlativo, é um exagero. Você quer colocar uma ênfase naquilo ali. Quando ele fala, admirei-me com grande espanto, é admirei-me com grande admiração. Tá. Vamos convir. No Apocalipse, até aqui, João já tinha visto o dragão sendo expulso do céu. Ele viu o trono de Deus. Poxa, por que ele vai ser... Tem que ser um negócio muito fora da curva para admirá-lo. Tá certo? Se você já andou de avião para cima e para baixo, para você se admirar com o voo, tem que ser a primeira classe da Emirates. Exato. Se não, é mais um dia. Se não, é mais um dia. Por que João se admirou tanto? É porque ele viu o que ele nunca imaginava. A mulher povo de Deus que foi para o deserto perseguida pela besta, está agora coliada com a besta. Montada na besta. E embriagada com o sangue dos santos. O montada não significa que ela dominou a besta, mas sim estão juntas. Estão juntas. Estão juntas. E sabe o que estão juntas? Essa imagem que Deus mostra para João aqui é a mesma imagem que você tem na mitologia grega. Que na mitologia grega tem a história de uma mulher, que eu não vou revelar o nome dela agora, daqui a pouco eu vou revelar. Essa mulher trai o marido e ela foge com Zeus, que aparece como uma besta, um touro, que o touro é uma besta. O burro é uma besta, a mula é uma besta, o touro é uma besta. Uma besta nas águas. E lá no Líbano, por exemplo, nós temos um mosaico no Líbano, na Turquia, um mosaico que eram as casas dos ricos que mostrava essa cena. E essa mulher que só foge com o boi sobre as águas, ela é descrita como uma mulher que se assenta sobre muitas águas. A mesma descrição do apocalipse daquela mulher. Exato. E sabe qual é o nome dessa mulher? Não. Europa. Europa? Europa. Que doideira. Europa. E João vai mais além. Eu convido o pessoal em casa depois a lerem o capítulo 17 do apocalipse. O anjo ainda explica para João, essa mulher que você viu que se assenta sobre muitas águas, essas águas são povos, nações, línguas e reinos. e essa mulher também é aquela cidade que se assenta sobre sete colinas. Qual cidade é essa? Roma. Por que sete colinas? Porque você tinha sete colinas em Roma. Ah, era? Tem uma moeda no museu lá que tem Roma nessa moeda, Roma Eterna, com uma mulher sentada sobre sete colinas. Nossa! Qualquer historiador sabe que Roma é descrita como uma cidade sobre sete colinas. Lá em Roma até... Você já foi para Roma? Já. Você tem ali o fórum romano? Sei. Ali tem o Palatino. O Palatino é uma das sete colinas de Roma. Entendi. O Palatino é uma das sete colinas. Roma é a cidade que se assenta sobre sete colinas. E fala, é a cidade que domina sobre os reis da terra. Então, significa, se eu estivesse na época de João lendo, que aquela cidade que domina sobre os reis da terra e que hoje nos persegue, amanhã vai estar junta com o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus. Aí, agora, do Apocalipse, eu pulo para Paulo. Paulo falou que a volta de Cristo não aconteceria sem que primeiro viesse a apostasia e aí fosse revelado o homem da iniquidade. É interessante que Paulo e João, nas cartas de João, falam que o homem da iniquidade, que é o anticristo, já dominava naquele tempo. Ele fala, porque ele já domina e esse poder já opera e já está entre nós. e nas cartas... Pode ir. Você vai perguntar o que ele vai fazer, mas faz que ela é importante. Então, o anticristo já estava vivo naquela época. O cara é Jason? É. Aí que está. João fala, porque vocês sabem que o anticristo há de vir e muitos anticristos já saíram pelo mundo. Ah, tá. Então, existem vários anticristos. Vários anticristos. Até o grande anticristo Exatamente. É igual o Zorro, né? Tem vários Zorros, né? Até o anticristo no final. E quem que João descreve como sendo o anticristo? Alguém que saiu do nosso meio. Porque na carta de João ele fala o seguinte, porque vocês ouviram que vem o anticristo, eu digo, o anticristo já existe e está entre nós, aguardando apenas aquilo que o tira. Aqui, olha. João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, você me ajuda a ler porque eu estou sem lente aqui. Está escrito anticristo aqui. Pode ler daí. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Só até aí, tá bom. Só até aqui? Então você vê. Saíram do meio. Saíram do nosso. Mas não eram dos nossos. Porque se fosse dos nossos, ficariam conosco. O que quer dizer? Nos traíram. Tá. Você entendeu? Como você fala o seguinte, olha, falando de tal, a gente é parceria, mas esse é o da empresa porque ele era traído. Paquito. Vamos ver o Paquito aqui ainda. Está no mil aí, né? Mil passará, dois mil não chegará. Exato. Mas então, Paulo, ele falou, eles já existem. E saíram do nosso meio. E quem que eram os anticristos que estavam saindo do meio do cristianismo ali? Pessoas que estavam negando a doutrina dos apóstolos. Mas tem nomes ou é em geral? É no geral. A gente sabe pela história que tinha Serinto, tinha Polícatres, Crates, Polícratres, e outros mais gnósticos, mestres gnósticos, que começaram a ensinar coisas. Os criadores dos evangelhos apócrifos. Então, seriam dissidentes, dissidentes do cristianismo. Porque os, não sei se todos, mas alguns apócrifos tentavam ir contra o que estava no... Nos livros gerais. E por isso foram tirados. Exatamente. Agora, olha o que Paulo, aí Paulo fala, que eu li João, né? A volta de Jesus não se dará sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia é uma palavra grega que significa ruptura, separação, divórcio, quebra de aliança. Ora, a primeira condição, a condição sine qua non pra morrer é estar vivo. Certo. A condição sine qua non pra cometer um fratricídio é ter irmão. Filho único não tem como cometer fratricídio, morte de irmão. Tá certo? Órfão não tem como fazer um patricídio, matar pai. Quem é solteiro não tem como adulterar. Só pode adulterar quem é casado. Em tese, só é possível de adulterar quem é casado. Só é possível de apostatar quem um dia foi fiel. Claro. Então, Paulo falou que haveria uma grande apostasia. João falou que os anticristos, é interessante que a palavra anticristo em grego... ele estava falando dessa época. Dessa época. Ah, é? É porque Paulo quando fala virar a grande apostasia... Não está falando lá no final? Não. Eu vou chegar porque do final, tá? Paulo quando fala aqui em 1 Timóteo, ele fala o seguinte, que virar a grande apostasia e será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, Paulo fala justamente... Estava na carta errada aqui. Paulo fala aqui, olha... Lê pra mim aqui o verso... Ninguém de uma moda a partir do verso 3 aqui. 13? 3. 3. Segundo a sua nascença, esses dois, três em diante. Finalmente, irmãos? Isso. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. olhem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Será que é o 2? Você leu aqui mesmo? Eu li o 3. É 2 versus... Ah, 2 versus 3. É, 2 versus 3. Eu estava ali no capítulo 3. 2 versus 3. Aham. Cadê aqui? 4, 2... Qual é o verso 2, se você quiser? 2, 2. Pedimos que vocês não se deixem devolver facilmente de seu modo de pensar. nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Aí o 3 agora. O dia do Senhor é a volta de Jesus. Ah, é? É. A segunda. É a segunda. Dando a entender que a volta de Jesus já aconteceu. Tem gente que está falando que a volta de Jesus já aconteceu. Não aconteceu. Ele está explicando. Por quê? Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá. Isso, a segunda vinda de Cristo, não acontecerá. Sem que, primeiro, vem a apostasia. Isso. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O 4 também? Isso, pode ler. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Isso. Apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Mais um versículo. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem que o detém para que ele seja revelado a seu tempo. Vocês sabem o que o detém agora para que ele seja revelado a seu tempo. Ou seja, tem alguém que está traindo a gente aqui na empresa. A gente ainda não revelou quem é porque estamos levantando provas. É isso que está segurando de a gente revelar quem é. Mas quando a gente reunir as provas nós vamos revelar quem é. Quando eu uso essa linguagem quando eu reunir as provas eu vou revelar quem está nos roubando é porque o roubo já está começando agora. Então esse espírito do anticristo já estava na época de Paulo. Já está agindo. Porque ele falou ele não estava revelado mas ele seria revelado. E quando é que ele seria revelado? Quando viesse a grande apostasia. Aí lembro que João também falou lá isso foi Paulo. João falou o seguinte esses anticristos já saíram do nosso meio e tudo. Então fechando isso com o Apocalipse esses que estavam ensinando doutrinas erradas dentro do cristianismo e alguns rompendo no futuro eles se juntariam com o principal inimigo do cristianismo que era o Império Romano e passariam a perseguir o cristianismo. Então os primeiros pais da igreja Policarpo Irineu de Lyon Tertuliano todos eles sabiam que o anticristo era alguma coisa ligada ao Império Romano. Essa ideia só arrefeceu um pouquinho na época tem gente que fala que o anticristo era César mesmo e isso aí. Mas não era César porque lembra que ele é aí que está o anticristo não pode ser César porque ele é alguém que sai do nosso meio e vai se juntar com César. E não o César já era o inimigo o César já era o inimigo é alguém que me trai para juntar com o inimigo. Exato. Aí na época de Agostinho de Hipona Agostinho ficou muito feliz com o crescimento da igreja graças a Constantino aí ele escreveu a Cidade de Deus Cidade dos Homens então Agostinho falou assim não na verdade a união da igreja com Roma é uma coisa boa só que a igreja começou o que a perder a fé em alguns importantes ensinos apostólicos foi bom porque espalhou espalhou o mundo inteiro mas muita coisa foi se perdendo e quando a igreja passa por três fases primeira de Constantino que dá prestígio à igreja depois de Clóvis em 508 de nossa era Constantino 321 a.C. depois de Cristo perdão depois vem Clóvis 508 que dá um exército depois vem Justiniano em 538 que dá o poder aí a igreja começou a perseguir em nome de Jesus começou a perseguir os judeus perseguiu os albigenses os cáteros a igreja foi perseguindo perseguindo e interessante que no próprio catecismo no próprio catecismo há um ensino que está perpetuado no catecismo que o anticristo será alguém que se assentará no trono do Papa um falso Papa já ouvi essa tese você entendeu a tese católica e isso foi ficando foi ficando foi ficando quando vem a reforma protestante 1517 século 16 Lutero continuou entendendo que o anticristo vai vir de Roma é um cristão apostatado que vai juntar poder e religião e estado para poder se opor a Deus em nome de Deus percebeu que trocadilho vai se opor a Deus em nome de Deus Calvino também entendeu assim Zuíglio João Russ depois Wesley que fundou o metodismo até os irmãos morávios todos 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 assim tal tal aí quando chegou no final do século 19 dois padres dominicanos eu vou lembrar o nome do principal deles agora daqui a pouquinho vai vir eles para tirar um pouquinho o foco porque estava muito assim se é Roma Roma então o papado é o papa e tal eles tiraram o foco que o anticristo na verdade não tinha nada a ver com Roma que o anticristo era Nero e começaram a jogar foi aí que surgiu pela primeira vez a interpretação pretérita do apocalipse não o apocalipse não tem nada a ver com o futuro tem nada a ver com o passado a besta do apocalipse é Nero para tirar o foco e alguns protestantes começaram a beber nessas fontes e também foram tirando o foco aí você tem o Darby que foi um dos primeiros a pregar que o anticristo na verdade não tem nada a ver com Roma que o anticristo vai ser alguém ligado a Europa e com Israel aí Israel começou a aparecer depois do Darby que ele fez até uma bíblia anotada você teve a bíblia de Schofield que começou a falar não é Israel é o foco é Israel é o foco depois de Schofield você teve B.E. depois você tem vou lembrar tem o Tim LaRail é mais recente mas antes do Tim LaRail tem o Raul Lindsay aí essa nova visão pegou fogo no mundo evangélico os protestantes abraçaram isso com força ela ganhou cinema ganhou livros então hoje uma grande parte dos evangélicos que é é um braço mais recente do protestantismo que o protestantismo histórico são os batistas os os presbiterianos luteranos aí depois você tem outras igrejas o movimento pentecostal Dallas Street eles começaram a abraçar abraçar essa visão agora que está muito em voga diz que haverá sete anos a igreja vai ser arrebatada antes para o céu para não passar pela grande tribulação a igreja vai ser arrebatada e quem vai ficar para trás pessoas que não estavam prontas para subir com Jesus e entre esses os judeus vão ficar para trás para enfrentar o anticristo e ter que reconhecer que Jesus é o Senhor na marra na marra eu particularmente com muito respeito a quem acredita nisso eu vejo um grande teor antissemita nessa linguagem porque os judeus tem que ficar para trás para se ferrar quer dizer eles tem que pagar porque eles crucificaram Jesus no final das contas quem fica para trás são os judeus isso é antissemita quem fica aqui para se lascar e o anticristo será alguém aí começam as hipóteses na época da União Soviética da Guerra Fria era muito interessante a pregadores americanos demonizarem a União Soviética então o anticristo é um soviético muitos filmes o anticristo é um soviético a bola da vez agora é a China agora tem gente que acha que o anticristo é a China é a China e a China que com a Rússia vai lutar contra Israel e Estados Unidos ali no vale do Armagedon que tivemos lá exatamente eu particularmente com todo o respeito aos que pensam assim eu não aceito que é esse o epílogo da história desse mundo por algumas razões bem rápidas primeira delas isso é uma invenção do século XIX para cá finalzinho do século XIX você está entendendo os cristãos de todas as eras nenhum deles reconheceu isso a questão da igreja ser arrebatada que a volta de Jesus não se você perguntar dos grandes revivamentos dos Estados Unidos para trás Spurgeon todos os grandes pregadores Dwight Mood e ali para trás Calvino Lutero depois mesmo pegando os autores católicos São Boaventura Agostinho até chegar no momento apostólico nenhum deles tinha essa ideia de o anticristo é um personagem que só vai surgir no final dos tempos nenhum deles tem nenhum deles tinha a ideia de que a igreja seria arrebatada todos de maneira uníssona incluindo os católicos diziam que a volta de Jesus é um acontecimento visível que todo olho o verá até o credo católico diz havia a julgar vivos e mortos e se você pegar mesmo alguns autores do século XX mais conservadores como por exemplo Billy Graham eles ensinavam a volta de Jesus literal no céu com poder e grande glória então eu particularmente não vejo essa necessidade de hoje ficar apontando mas está tudo cumprindo Rodrigo olha bem está justamente a China e a União Soviética e Israel e Estados Unidos de um lado de cá se cumprindo olha está cumprindo está cumprindo só que cuidado a gente tem que olhar mas com parcimônia porque algumas coincidências também cumprem quando Saddam Hussein queria reconstruir a Babilônia eu tenho não tem porque eu já me desfiz de vários livros mas eu tinha um livro lá que foi escrito por um autor desse calhamaço evangélico um pregador famoso dizendo que Saddam Hussein era o anticristo ele que era a besta e ele pegava a passagem caiu caiu a grande Babilônia e pegava justamente os trechos de jornal onde Saddam Hussein queria reconstruir a Babilônia olha está vendo a Bíblia fala da Babilônia eu tenho um grande amigo que eu respeito muito ele falou não mas veja bem a besta tem que ser a China porque o dragão vermelho é símbolo da China mas tem vários países que tem símbolo da China tem que tomar cuidado mesmo porque tem sinal para tudo quanto é lado tem sinal para tudo quanto é lado lembro aquela charge eu estou tentando lembrar que tinha o Zé Apocalipse eu esqueci quem que era o cartunista que fazia o Zé Apocalipse você que é do Metier de repente até lembra não era o Caruso dá uma olhada vê se é o Zé Apocalipse quem que era o cartunista esse cartunista eu lembro que tinha uma tirazinha que tinha o Zé Apocalipse gritando assim né Ronald Reagan é a besta do Apocalipse Ronald Reagan é a besta do Apocalipse aí ele encontra o outro falou assim mas você não falou que a besta do Apocalipse antes era era o fulano de tal ele falou não é porque eu trabalho com a versão atualizada dela né então já é o Glauco cada hora tem uma besta do Apocalipse então olha Nostradamus já foi chamado de besta do Apocalipse Hitler Napoleão Steve Jobs Steve Jobs o Macron Emmanuel Macron como chama lá o do Microsoft gente o Bill Gates Bill Gates o Macron da França então agora também já estão pensando aquele Papa não esse o anterior também é agora o Putin então quer dizer eu prefiro ficar com esse lastro que eu tenho na história do cristianismo então pra mim é quando a igreja se juntou com Roma eu digo isso aqui com muito respeito aos católicos quando a igreja se juntou com Roma e começou a matar em nome de Deus cercear liberdades em nome de Deus proibir a Bíblia do povo e não estou inventando isso aqui gente há livros católicos que provam isso aqui você tem o o sino de acho que é de eu quero lembrar de Toulouse que falava assim nós proibimos que os cristãos tenham a Bíblia foi só depois do 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 da igreja teve o movimento do o giornamento pra usar a frase do 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 papa João XXIII que ele já escreveu as encíclicas sociais e aí veio o Pio VI que aí o Paulo VI aliás Pio VI foi na época da guerra o Paulo VI que aí a igreja começa a se abrir pro mundo e aí param as missas de serem latim começa a ser na língua vernácula vira de frente pro pro professor exatamente meu pai falou que era de costas né era de costas e então o concílio Vaticano II que deu essa versão mais light pra igreja onde você tinha Karl Rahner que era amigo de de Karl Barth que era protestante a igreja começa com os movimentos ecumênicos mas antes disso na inquisição muita gente foi morta em nome da fé em nome da cruz judeus protestantes e aí 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 e aí